E aí, tudo bem? Hoje é o quadro Pergunte ao Bona, que é aquela hora que eu pego as suas dúvidas e respondo aqui no canal. Então, se você tem dúvida, você coloca aqui embaixo com a hashtag Pergunte ao Bona, que eu posso selecionar a sua dúvida e respondê-la. E vai ser um prazer pra mim. Então, não deixe de colocar a sua dúvida aqui, porque vai ser um prazer pra mim poder selecioná-la e fazer um vídeo especialmente pra você. Então, não se esqueça também de se inscrever no canal e marcar o sininho pra receber as notificações. Então, vamos à pergunta de hoje, que é do Leonardo Medeiros. Vamos à pergunta do Leonardo. Bom, Ana, boa tarde. Te acompanho há um bom tempo e seus vídeos me ajudaram muito, principalmente em ter senso crítico sobre as coisas que assessores oferecem e sobre aliar objetivos a prazos nos produtos. Bem, eu já tenho em minha carteira alguns investimentos de renda fixa, reserva de emergência, investimentos de médio e longo prazo, e quero começar a investir em ações a longo prazo. Onde posso ter acesso aos balanços das empresas e aos parâmetros utilizados na estratégia de buy and hold? Necessariamente, preciso assinar com alguma assessoria para ter disponibilizado esses dados de forma facilitada? Obrigado e mais sucesso ainda. E boa sorte nas suas competições de natação. Beleza, Leonardo. Então, vou começar por último. Hoje é que dia, hein? Hoje é dia... 28. 28 de abril. Tem uma competição semana que vem, que eu me inscrevi num borboleto 200 metros que eu nunca nadei na minha vida e tô com medo de morrer. Por isso eu já deixei um monte de vídeo gravado, tá? Pra vocês já ficarem com a garantia de um novo conteúdo caso tudo dê errado. Mas muito obrigado que foi muito bem-vindo ao seu desejo de boa sorte. Aí, na hora que esse vídeo for publicado, você me pergunta aí que eu digo como é que foi a competição, beleza? Então, vamos lá. Outra coisa que eu achei muito legal na sua pergunta, que é o mais legal de todas, foi sobre a natação. Que foi quando você falou que você tá sentindo que você tá aprendendo a ter uma visão crítica. Olha, se você realmente tá sentindo que você tá tendo esse ganho, eu acho que eu tô plenamente satisfeito com todo o canal, com todo o blog de valor, com tudo que eu já coloquei de conteúdo. Porque é isso aí que eu quero que aconteça mesmo. Esse é o propósito. Você tem que ter uma visão crítica sobre tudo que é ofertado pra você, inclusive sobre aquilo que eu falo aqui pra você. Então, sim, ter uma visão crítica de tudo. E isso é importantíssimo pra você validar internamente e saber aquilo que faz sentido ou não e não ficar dependendo de ninguém. E só a educação financeira te tira de qualquer cilada desse sentido. É só isso que te dá autonomia, tá? E agora vamos, finalmente, à pergunta que você falou sobre a estratégia buy and hold, que você quer investir em ações pra longo prazo e que você quer saber como é que você checa os balanços das empresas, né? Vamos lá. Bom, todas as empresas têm que publicar os balanços. Então, você tem uma forma de consultar os balanços. Você pode entrar no site das empresas. Todas as empresas listadas em Bolsa têm uma área de relações com investidores. E ali elas publicam todas as demonstrações contábeis, os resultados trimestrais e tudo mais, além de um monte de coisa que é importante pro investidor. Tem as apresentações. Algumas tem lá os PDFs, os slides. E você pode ir lá e olhar os resultados da empresa, comparar com os resultados anteriores, ver se ela tá em crescimento, ver se ela não tá, ver o perfil do endividamento. Você pode fazer isso tudo. Essa informação, ela realmente é pública, tá? Você pode consultar. Por exemplo, na temporada de balanço, né? Quem me acompanha já sabe que eu ainda uso, leio jornal físico, né? Então, vem aquele calhamaço de balanço, só que eu jogo tudo fora e só pego o jornal. Sobe um pedacinho assim do jornal. Mas o resto já tira os balanços. Por quê? Porque é muita informação. A dificuldade não tá em você ter a informação. Porque a informação é pública. Vai sair no jornal, vai estar no site da empresa. Você tem como obter essa informação. Agora, a dificuldade é em você avaliar essas informações. Então, você pode avaliar essas informações, mas você vai ter conhecimento contábil pra poder fazer alguns comparativos fundamentalistas? Esse é um desafio que talvez você tenha. E aí entra aquela questão. Eu preciso contratar necessariamente uma assessoria, uma consultoria que faça análise das empresas pra mim? Não, você não é obrigado a contratar. O que você vai ter que fazer é você mesmo fazer as análises. Então, se você tem algum conhecimento já sobre isso, você pode trilhar esse caminho. Então, só que é lógico que a sua capacidade de varrer as empresas, de cobrir as empresas, ela vai estar restrita ao seu tempo. Então, às vezes, por exemplo, quando eu, às vezes, me aventuro a pegar uma informação de uma empresa, uma empresa, eu demoro quase que um mês inteiro só pra dar uma olhada. Então, assim, é muita informação, é denso pra você tomar uma decisão. Agora, existem os indicadores fundamentalistas que podem te ajudar a comparar empresas de mesmo setor, concorrentes, e te dar alguns parâmetros de avaliação de qualidade. Existe um site chamado fundamentus.com, é fundamentus.com, que ele te dá a informação, sim. Ele te dá alguns indicadores fundamentalistas e você consegue ver. Só tem que ficar ligado se tá bem atualizadinho ali. Mas esse site é uma forma de você consultar gratuitamente como é que estão os indicadores das empresas. Você coloca lá o código e ele já vai aparecer um monte de informação sobre a empresa. Preço sobre lucro, valor patrimonial pra ação e por aí vai. Então, você vai conseguir ver isso aí dessa forma. A grande questão que se coloca pra você é se você quer alguém te ajudando a fazer essa análise ou se você quer trilhar o caminho sozinho. Se você resolver trilhar o caminho sozinho, ele pode ser um pouco mais difícil pra você, é verdade. Mas também o que eu acho que pode acontecer é que você vai ter um aprendizado tão bacana, tão bacana, que isso ao longo do tempo vai ser fantástico. Mas você vai ter que se dedicar realmente muito a esse, muito tempo a isso. E aí você tem que ver se é conveniente pra você. A vantagem, não é vantagem ou desvantagem, mas quem procura uma empresa de consultoria que faça isso, quer isso mais mastigado. Porque você não vai visitar a empresa, você não vai ver se a expansão dela realmente tá acontecendo, como é que estão suas lojas e algumas consultorias fazem isso. Então, e como elas vivem disso, e não é só o patrimônio individual de uma pessoa, o cara viaja pra conhecer as unidades da empresa. Então, esse tipo de coisa pode ser inviável pra você fazer. Então, por isso que às vezes uma empresa de consultoria agrega valor nesse processo. Mas, de novo, se você não quiser, você vai trilhar o caminho, pegar a informação direto, fazer suas análises e pode tomar essa decisão desse caminho. Eu acho que, assim, de qualquer forma, eu gostaria de elogiar aqui a sua predisposição em triar esse caminho, porque é um caminho de aprendizado que você vai se divertir muito, eu te garanto. É muito legal, você vai ficar atualizado sobre business, vai entender sobre margens, isso pode te ajudar na sua vida profissional, inclusive. É muito legal, realmente é muito legal. Então, eu acho que era isso que eu podia te falar sobre esses assuntos que você mencionou, sobre onde consultar gratuitamente, como pegar, e te alertar sobre o trabalho que você vai ter, mas, de novo, te fazer um elogio pela sua boa disposição e vontade de estudar mais a fundo cada uma das empresas. Eu acho isso realmente muito bacana. Então, era isso. Esse foi o nosso quadro Pergunte ao Bona de hoje. Obrigado pela sua participação. E, se você quer também que eu responda a sua dúvida, como eu respondi a do Leonardo hoje, então coloque ela aqui na área de comentários, coloque a hashtag Pergunte ao Bona, que eu vou selecionar. Se eu selecionar a sua, vai ser um prazer enorme poder falar aqui o seu nome, falar a sua pergunta e fazer esse esclarecimento que você quiser. Beleza? Então, não esqueça de se inscrever no canal e ir lá no blogdevalor.com.br para cadastrar o seu e-mail e receber minhas dicas diretamente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.